Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou meu criado mudo dentro do banheiro. Como diz o título do vídeo, criado mudo do banheiro pode? Eu acho que pode sim. E eu segui a dica da Catarina Ribeiro, que a maioria de vocês conhece. Então, ela fez uma pequena reforma no banheiro e colocou um criado mudo. Só que ela pintou. Eu resolvi não pintar. Eu apenas revesti aqui, olha, a frente da gaveta. Vocês já viram aqui no início do vídeo como era esse criado mudo. Como ele não tinha utilidade em nenhum outro cômodo da minha casa, realmente ele ia assim para o lixo. E eu resolvi aproveitar aqui no banheiro depois que eu assisti o vídeo da Catarina. Eu troquei uma ideia com ela. Falei pra ela como era a situação do meu banheiro, que é um banheiro assim antigo, né? Do nosso apartamento aqui na Itália. Então, eu coloquei aqui, olha, as minhas garrafinhas com as minhas flores, né? Coloquei aqui este aromatizador de ambientes, que eu já deixo ele aqui. E eu pude colocar aqui a minha bandeja, né? Com algumas coisinhas. Esse vidrinho de perfume antigo. Aqui a bombonier com disco de algodão. Uma velinha, uma florzinha. Um porta-joia, que é importante a gente ter no banheiro na hora de tomar banho, né? Tirar um brinco, um anel, um relógio, alguma coisa. Coloca aqui. E aqui aquele aromatizador mesmo de ambiente, que vocês já sabem. Só que ao invés dele ser com os palitinhos, eu comprei esses dois pombinhos, que eu achei ele assim muito lindo. Então, essa parte aqui de cima é em gesso e ele absorve todo o perfume. Eu quero aproveitar pra deixar a dica pra vocês desse produto italiano, muito conhecido e muito tradicional aqui na Itália, chamado Mille Fiore. E ele é maravilhoso. Então, assim, vocês podendo acessar o site e comprar, ou simplesmente vir do portador pra Itália, ou quando vocês vierem encontrar esse produto. Gente, eu super recomendo, porque ele tá deixando não só o meu banheiro, mas toda a casa perfumada. Essa fragrância aqui, olha, é de lavanda. Eu paguei 16 euros por esse refil aqui, mas vale super, super a pena. Bem a gaveta, eu ainda não arrumei pra mostrar pra vocês como é que ficou o fundo. Eu também revesti com esse papel contact aqui, que parece muito, muito, muito como uma madeira. Aqui dentro eu vou colocar as coisas, né, do companheiro de viagem. E nessa parte de baixo, que é essa parte aberta, eu coloquei aqui o meu cestinho com algumas toalhas, que fica prático e organizado. Então, eu gostei muito da dica, como dizem, né, Vivendo e Aprendendo. Gostei muito da dica da Caterine Ribeiro. Um beijo pra você, Caterine. E assim, sua dica valeu super a pena, porque o meu criado mudo, que ia para o lixo, depois que eu vi o seu vídeo, eu resolvi aproveitar aqui também no meu banheiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e fiquem com... E assim, sua dica valeu super a pena. E assim, sua dica valeu super a pena.